27 de junho é o dia internacional do diabético. A doença atinge 422 milhões de pessoas no mundo, 18 milhões só aqui no Brasil. Pois é, nos últimos anos surgiram novas terapias de tratamento, inclusive com a ajuda da tecnologia. O diabetes é a elefação de glicose no sangue, provocada pela redução ou ausência de insulina, que é produzida pelo pâncreas. Existem vários tipos. Os mais conhecidos são o 1 e o 2. O tipo 1 é autoimune e ocorre geralmente em crianças e jovens. Já o 2 é o mais comum. Corresponde a 90% dos casos. Os sintomas são parecidos. Urinando demais, tendo muita sede, emagrecendo. Então é um emagrecimento que aparece sem motivo. Se ele não descobre rápido o diagnóstico, a chance de ter complicação precoce é grande. Problemas renais, cardíacos e o diabetes é uma das principais causas de amputação no país, segundo a Organização Mundial de Saúde. Não tem cura, mas o tratamento proporciona qualidade de vida. O jeito é aprender a conviver com a doença. Cerca de 77% das pessoas com diabetes, segundo informações da Universidade de São Paulo, resistem ao tratamento porque não aceitam o diagnóstico. Fabiana era um desses pacientes. Demorou 10 anos para ela entender a importância de se cuidar. Portadora do tipo 1, ela precisa injetar insulina várias vezes durante o dia. Para facilitar a vida, conta com uma ajudinha da tecnologia. A bomba de invasão de insulina, um dos tratamentos mais modernos. Ela trouxe um ganho de qualidade de vida muito importante para mim. Eu acho que todos que estão tendo dificuldades em relação à terapia, que não estão conseguindo bons resultados, precisam conversar com o seu médico para tentar novas alternativas. Um catéter fininho é injetado na região do abdômen e deve ser trocado a cada três dias pela própria paciente. No braço, Fabiana tem um sensor subcutâneo. Ele mede o nível de glicose. O tubinho de insulina fica inserido nesse aparelho, que também faz o cálculo dos carboidratos que são ingeridos. E é ele que dispara as doses necessárias para controlar o diabetes. Ele vem com uma carga muito pesada, né? Diabetes. E a gente pode trazer mais leveza para a condição. Mas eu já estou super adaptada, faz parte de mim. Uma tecnologia ainda de difícil acesso, pelo alto custo. Já está disponível no SUS, só que é um processo burocrático. A jornalista Vanessa prefere ficar com a caneta e fazer a conta dos carboidratos de cabeça. Apesar de eu aplicar oito vezes ao dia, ela me dá flexibilidade para poder injetar quando eu preciso corrigir a glicemia ou quando eu preciso comer. Menos inovadora, a caneta também é novidade no tratamento. Mas o conhecimento, a disciplina e a educação em diabetes fazem diferença na vida do paciente. Muitas vezes quando ela está alta, que alimentos que eu devo consumir para que ela volte e seja estável novamente. Quando ela está baixa, muitas vezes isso acontece. A gente já sabe que alimentos que a gente deve consumir para que elas subam. A gente já sabe que alimentos que a gente deve consumir para que elas subam.